O que acontece se um indiano dorme antes de casamento com uma indiana ou com uma estrangeira brasileira ou qualquer país do mundo? O que a pessoa pensa sobre ele? Então nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Que você vai saber que, por que nós falamos na Índia que antes de casamento nós não podemos dormir com qualquer mulher. A mulher não pode dormir com qualquer homem. Então isso é verdade ou mentira? A pessoa só fala, então dorme também com qualquer pessoa. Vamos falar nesse vídeo, se você está novo no meu canal, por favor, deixa like, inscrever no canal. Então assim eu vou trazer mais fundo de informação de cultura também. Então sobre indiano. Tá bom? Vamos lá. Na cultura de Índia, o casamento é considerado um dos rituais mais sagrados. Acredita-se que quando um homem dorme antes do casamento, pode trazer consequências simbólicas e espirituais. Então isso também é um motivo que a pessoa antigamente estava falando, mas agora se você pergunta a seu amigo que, ah, você pode dormir antes de casamento? Ou você só dormiu? Ou por que isso fala na Índia? Ele não sabia sobre isso exatamente. Mas ele vai falar que, ah, eu já ouvi falar isso também sobre Índia. Então, agora é a pergunta que realmente um indiano, indiano não dorme antes de casamento? Se ele está namorando? Ou se você está namorando com um indiano? Então se ele visita no Brasil, ou você visita na Índia, você pode dormir com ele? Ou o que ele vai sentir? Que ele vai ficar feliz? Ou ele vai dizer, não, eu não posso fazer até o casamento? Vamos falar agora mais fundo. Olha, se você queria, então ele também quer. Você pode. Importa a sua idade. Se você está mais do que 18 anos, então ele também. Então, você pode dormir junto. Ninguém vai dizer a você, ah, você não pode dormir, porque antigamente a pessoa falou isso. Isso depende em você. O que você quer? Se você acredita nos rituais de Índia, então você vai dizer que tá, nós não podemos fazer. Mas, como que eu falei no início, muitos indianos e indianas não sabiam isso. Então, eles dormem com quem que eles gostam. Se é a mesma coisa com você, você também pode. Ninguém vai dizer que você não pode. Atendam? Segundo motivo que muitas indianas, por que falam que não posso dormir com você antes de casamento? Porque ela não quer que o indiano usa ela somente para dormir. Porque, assim, ele tem uma coisa. Por exemplo, um indiano é malandro. Então, para questão de malandro. Então, ele somente quer dormir na cama. Ele vai dizer, eu te amo, eu gosto de você, podemos ficar juntos, vamos lá na minha casa, então vamos no hotel. Então, ele vai dizer as coisas. Então, se ela fala que tá bom, então nós vamos ficar juntos. O que vai acontecer? Na Índia, que nós fala a dignidade de uma mulher reside em seu corpo. E isso não deve ser concedido a todos indiscriminadamente. Que nós fala que o que é seu corpo é sua dignidade. Não tem que dar para todo mundo. Então, uma mulher deixa isto na cabeça. Que se eu dar meu corpo, eu dar para meu marido. Ainda por isso, que na Índia, se você vai ver, se você pergunta também, especialmente uma mulher, que ela vai dizer, não, eu não dormi antes de casamento. Entendeu? Então, muitos homens também vão dizer isso para você, mas alguns vão falar mentira também. Olha, esse assunto é um pouco complicado. Mas eu tentando explicar você até o fundo. O que é a mentalidade de um indiano, uma mentalidade de socialidade de Índia. Então, por favor, deixa like se você está gostando dessa explicação. Porque difícil explicar é tudo na sua língua em português. Terceiro motivo que é porque o indiano fala que eu não posso dormir antes de casamento. Ou eu não dormi antes de casamento também. Que eu quero dormir depois de casamento. Porque ele quer que você pense sobre ele, que ele é uma pessoa educada. Então, ele respeita a mulher. Então, porque ele não sabia a sua cultura. Porque no Brasil, se você está namorando, então você pode dormir também. Não, é problema. Mas, ele falar você, o lado de Índia. Ele vai dizer, não, eu nunca dormi. Eu só namorei. Então, pode ser, ele já dormiu também. Mas, ele quer que você pense boa sobre ele. Que ele é um homem perfeito. Ele é um homem. Que como que uma indiana pensa quando ele fala para uma indiana. Ah, não, eu não dormi com ninguém. Então, para você pode ser uma coisa... Não importa se você tinha namorado ou se dormiu também. Ele não importa para mim. Atentou? Para você pode ser uma coisa normal. Mas, para ele é uma coisa muito grande. Por isso, ele queria mostrar você que ele é uma pessoa boa, educada. Então, por isso ele não dormiu. Olha, espero que você atendam quais são os motivos. Que porque o indiano fala que eu não posso dormir antes de casamento. Ou porque a mulher indiana fala que eu não posso dormir. Ou não dormir também antes de casamento. Então, agora, ponto vem de Brasil. Você se namorando com um indiano, você também pode dizer a ele. Que olha, eu não posso dormir com você antes de casamento. Se ele está online com você conversando. Você deixa bem claro para ele. Então, o que ele vai pensar? Que você sabia todas as coisas de índia. Ele não vai tratar você como uma garota fácil. Ele não vai começar a falar com você com a conversa picante. Entendam? Então, se você siga as duas dicas que eu falei. Que fala para ele que você encontrou ou começou a namorar com ele. Então, você pode dizer para ele isso. Então, se você queria fazer consulta comigo sobre o seu namorado indiano. Que falando verdade ou mentira. Sumit, eu não sei. Que ele falando verdade ou mentira. Então, eu vou dar dica ao plano assim para você. Que é o que você tem que fazer próximo. Tá? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa like. Para fazer o consulta, manda mensagem no Instagram. Indianosummit. O link também está na descrição. Então, você pode reservar online também. Sua consulta. Então, nós vamos falar pelo WhatsApp. Então, eu vou dar meu número para você. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Namastê. Tchau. 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 Tchau.